Camila trabalhava como contadora em uma empresa e estava esperando só acabar o período de licença maternidade para voltar ao trabalho. Só que ela foi surpreendida pela pandemia e teve que abandonar o serviço para poder cuidar dos dois filhos. O meu filho mais velho saiu do CIMEI, tive que ficar em casa e esse aqui também era muito novo e pagar uma empregada para os dois, pagar berçário para os dois, impossível. A Camila é mãe do pequeno Marcos, de 4 anos, e do João, que só tem 10 meses. Ela conta que assim que a pandemia começou e os CIMEIs fecharam, não tinha ninguém para deixar os filhos e por isso só o marido continuaria trabalhando. O problema é que as contas só aumentaram. Aumenta o consumo de energia, aumenta o consumo de água, aumenta a alimentação e vai pagar como? Tem que ficar em casa? É complicado, né? Assim como a Camila, muitas famílias estão vivendo a mesma situação. Segundo a Secretaria Municipal de Educação, hoje em Goiânia estão matriculadas 32.479 crianças de até 5 anos. Nós estamos falando de quase 33 mil crianças que hoje estão em casa e que seus pais foram obrigados a deixar o emprego para cuidar dessas crianças. Quem pode, vai se virando. Deixa essa criança com pai, mãe ou até mesmo com amigo. Agora, quem não pode, tem que ficar obrigatoriamente em casa para cuidar desses filhos. O problema é que com o tempo, essa situação financeira dessas famílias vai ficando complicada. Segundo o Superintendente de Vigilância em Saúde de Goiânia, o Comitê de Operações Emergenciais de Enfrentamento ao Coronavírus da capital já havia dado um parecer favorável ao retorno das aulas. Mas é preciso aguardar o parecer do COE estadual, que usa outros parâmetros de avaliação. Em relação ao COE estadual, existe um outro parâmetro que está sendo avaliado e os indicadores não são somente de Goiânia, mas como Estado como um todo. E é preciso diferenciar a determinação, a deliberação do COE municipal e COE estadual. Em uma reunião, o Secretário Municipal de Educação deixou claro que o CEMEIS não tem como cumprir o rodízio de alunos, já que a capacidade máxima permitida pelo protocolo de segurança é de 30% do total matriculado. Em um evento no Palácio do Governo, o governador disse que as aulas presenciais não tem data para retornar no Estado. As diversas reuniões entre representantes das Secretarias Municipal e Estadual de Educação apontam que as aulas só devem voltar mesmo no ano que vem. Isso deixa a gente desesperado, né? É como eu falei, a gente vai equilibrando as contas, pagando o mais necessário. Mas e aí? Depois? Eu, sinceramente, não sei nem como reagir.